Tá, vamos ocupar aqui o pico do Grom. Coro agressor. No fim das contas a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o Gringor pele de ferro. Dando perforante da arma, mais 20. Armadura, mais 10. Exime agressor. Super-indade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Pode colocar aqui. Armadura. Gente que está no chat. Vou fazer uma pergunta aqui agora, velho. Vou fazer uma pergunta sincera pra vocês. Sincera. O que vocês acham que eu devo fazer nessa campanha pra dar ela como encerrada? Já estamos bem avançados. E é isso. É só vocês falarem, velho. Pegar o Vórtice. A gente pode começar a fazer isso. Matar o Cetra. Tem que entregar um consenso aí, velho. Vai dar pra fazer tudo, obviamente. Se bem que talvez até dê. É só separar os exércitos. Fazer uma campanha com o Gringor ou os anões pra você sentir a fúria dele. É, eu joguei com os anões depois que lançou a DLC e o Gringor ficou forte. Ele tá forte, velho. Os anões do caos também a gente jogou contra o Gringor. Ele bateu doído no Zatan quando a gente jogou. Tá, se o Manfred quer limpar os uma esfera, vamos lá, velho. Com certeza eu aceito. Conquistar Nagarond. Nossa, aí vai demorar, velho. Até a gente chegar lá, mano. Nagarond é grande pra caralho, gente. Dominação Mundial, ok. Três exércitos. A maior parte do salteador. E tem o do Eagle lá na direita também, né. Nossa, olha o exército do Khaz'raq. Tá machucado só a gente não tá lutando, velho. Certeza. Estou e o Manfred? Pra quê, velho? O cara tá moleado top aqui, velho. Liderança. Aqui, Edu Master sobre levo, pode colocar a investida. Ninja no básico, investida. Tá, onde eu levo vocês aqui agora? As cidades aqui já estão praticamente dominadas. Vamos ali pra direita, né. Pronto, eu vou ter todo o poder. Pronto, eu vou ter todo o poder. Pronto, eu vou ter todo o poder. É, aqui eles estão de sacanagem. Poderam ter que ficar lutando em batalha de guarnição repetida. Sim, o Neferatu estava certo. Vai em marcha lá pra gente resolver logo. Já tem o mod da facção Tizente. O único que a facção Tizente que tem de mod é a do Kabbalah, velho. Eles vão servir. E aí você deve ser julgado. A gente não alcança a parada aí. A gente não alcança a parada aí. Alcança, com um exato 0% de movimentos. A gente não alcança a parada aí. Traga um dia. Tá, essa província é grande. Compensa fazer aqui o negócio de... Tirar a movimentação dos caras. Tira... Esse daqui. Sandagem da disciplina. Aqueles que vão à guerra com sandagem da disciplina não fazem o seu olhar severo da imagem estampada na bandeira. Sentes que deverão lutar sem jamais debandar. Tá, pode melhorar oito picos aqui. Aqui a gente coloca... Aqui. Pra liberar a segunda linha ali dos exércitos. Vamos descobrir agora quem tá em cara que é azul ali. Se bem que não alcança lá ainda. Pega um desse aqui pra tapar o espaço. E... Não tem a maior cavalaria que eu gostaria de pegar. Pega esse aqui pra lutar junto com os dois espíritos. Já voltou, meu carinha? Vem até aqui. Vem até aqui você. Exército cheio ali do manhoso. Gringor ficando levemente encurralado. Quantos povoados você ainda tem, Gringor? Doze. Caralho, velho. Doze? Não é possível. Aqui tem um. Caralho, eu odeio eu não troco essa porra. Só queria andar na câmera. Um aqui. Ok. Ele não consegui... Tá, esse eu mando meu mouse pra direita. Ele tá trocando de monitor. Mais três aqui. Pegou povoada aqui. Deve ter pegado... É, ele pegou os dois Nietzsche aqui também. As ilhas ele não pegou. Ok. Estranho. O Gringor tá com a questão geral. Tá parecendo que eu fiz a campanha dele. E essa galera aqui. E essa galera aqui. O que é você? O mago. O guarda de Sander está sinistra. De fato. Eu saquei. Gostei clicar no herói. Tá, o ala aqui. Vamos... O movimento até aqui. O movimento até eu dar a volta pra pegar as cidades dele. E já conquiste tudo que eu devastei. Complicado atacar a Norska. Muito complicado. Você vem pra cá. Chances de emboscada 100%. Mas... Vou fazer emboscada com a atrição acontecendo. Tá, Chaltyr. Ele já tá mexido. Você espera aí que tem que ser um movimento. Você já foi. Você tá defendendo. Você tá fazendo cerco. Aqui... Também tá esperando o movimento. E você tá vendo o poesia do outro cara aqui, né? Pode colocar a muralha. Sei lá. Um relicário também. Pra liberar o recrutamento aqui. Não que eu vá recrutar alguma coisa. Que não seja por reanimar os mortos. Que é muito mais fácil. Mas, enfim. Aqui, guarnição. Level 3 pra colocar a muralha depois. Tá, acho que nesse momento o gringo já tá se pensando que ele não devia ter atacado a gente. Provavelmente, provavelmente. Passamos o turno, então. Tem bastante ser pra fazer aí no próximo. O que você acha que ele não zou chegar a gente vai ter? O que você acha que ele não desenha o seu olho a gente? Fim, eu só se pessoal. Eguil quis atacar a gente O exército dele tem Bastante campeão dos salteadores Ok Vamos lá Eguil, eu sei que você é sinistro Então eu vou matar meu general bem longe de você Tem mod de todos os lesser demons De todos os deuses do caos, menos o disidente É verdade Bom, ele que está atacando A gente podia esperar ele ir para cima E tentar pegar as ondas desoladas A gente pode usar essa bagacinha aqui Do caos Para proteger um dos flancos Que ele não consegue passar aqui Só estou fazendo isso porque eu sei que ele não tem magia Vocês aqui 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 Blood Knights Se esconde aqui se der Só tem o buff dele em área Que é sinistro Estava pensando comigo aqui Se lançarem os demônios Poderia dar problema Colocar demônios dos inimigos No mesmo exército Tipo Corn Slides São inimigos Eu gosto de zentinar Eu não acho que eles vão chegar Nesse nível Mas Faria sentido Se não acontecer Por oficial Provavelmente vem de mod Melhor Melhor fechar essa ponta aqui Que senão eles vão atacar pelas laterais Aqui As laterais não tem a pedra Para proteger Cadê eu para esconder minhas unidades lá Beleza É só esperar eles Dar uma vacilada Pode gastar a munição à vontade Vai lá Tira aí A gente vai aproveitar Para pegar esses cachorros Já que eles vieram Estão motivados Para bater na gente Né cachorrinhos É só o One Taps O One Taps E cair um cachorro Mais cachorro que ele não vai brigar Vamos lá As mortais Estão insanas Opa Wagen chegou aqui Ele gosta de avisar Quando ele está chegando Beleza Cavalaria vem pra cá Volta pra cá Vocês Embora sejam só Salteadores Eu quero flanquear eles Comer Extender Tem來 monstro Leitde Morro dos Boro Dragões Morro dos Boro mathemat Vem Vem Esparda Espenda Aquilo Ainda Atende Atende Vem que os incertadores estão na frente, então eu peguei eles, né? Acho que você dá conta de duas unidades, velho. Espero. Vamos pegar vocês aqui e dar a volta para flanquear a galera do meio. Esse buff aí machucou bastante. Dentro da manhã de. Quais as ferramenta. Sem um cavalo, seu cavalo fica feio, Hagel. O cavalo fica feio, mas isso fica mais fraco. Calma-se. Há ninguémerem você. Acho que o cavalo fica fraco, meu cavalo. Você está apanhando para dois grupos solteadores? Como assim? Se a gente enfrentaria sinistra, frenesia e tal... Pode jogar no meio porque eles morrem... O cachorro já desistiu... Ajuda a pegar as carruagens deles... Esses grupos praticamente não fizeram mais nada... Toca no meio... Forcivania! Atinge o surto psicótico deles e eles morrem... Por primeiro! Dê a morte! Repethe! Fala contra mim! Fala contra mim! Fala contra mim! É importante! O que vocêsbitam sempre, Estado? Com uma maldade! Pessoal em Final! Pronto, desistiu? Naidão, caraca! Agora foi! GG! Só perseguir o maço aqui que eu vou ter que perseguir eles pra atacar de novo. Aqui tem quantos? 13 ainda. Aqui tem... 0 aparentemente. Vocês para de perseguir por quê? Continuando pra lá... Ez não foi, né? O cara tinha um exército forte, velho. Muito campeão de salteador, muito perfurante. Mas se eu tiver deixado a formação aberta, eu tava ferrado com tanto de carruagem, salteador, lobo que ele tinha. Tem que reclomerar eles ali mesmo, não era o jeito. Vamos pegar aqui a posição. Só perdi o terror espírito. Esse sexta-feira é má, então no ano bosta ela é boa e ainda pior. Eu acho que tá ok até. Acondicionado demais. Só choveu aqui hoje. Não foi nem pior nem melhor. Cor comercial? Aceita. Só tenho todos os recursos do jogo. Praticamente. Não foi nem pior. Ah, treinador. Ataca aqui a montanha corcunda. Agora o Feng tá aí defendendo. Caraca. Essa aqui... Iiii... Ah, que eles estão tirando daqui esses golems, velho. Nossa, vai ser um saco atacar esse aqui, velho. Ai, velho. De novo esse golem. Traga a guerra. Traga eles para o nosso abraço necrótico. Expandre os bordes de Sylvain. Beleza. Tiramos o ouro deles. De volta aos nossos cofres. Coloca a liderança. Aqui. Reposição. A Norsk tá com os exércitos muito bons até a fazer. Só aqueles ali que tá lixo mesmo. O que você quer. Adoro o ouro. Bom, isso vai ser. Não dá pra alcançar ainda, então vem até aqui. Você está em acordo. O exército aqui do Eagle que a gente chutou. Não dá pra pegar terror espírito. Provavelmente perco aqui uma cavalaria sem resolver automático. Isso melhor ser importante. A escuridão vem. Traga mais. Todos morrem. Obligue. 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 Destrua eles. Destrução. Fecha o sangue. Ainda assim ficou meio a meio. Tava meio a meio com todas as minhas unidades machucadas. Eu enchi a vida de todas praticamente. E ainda assim meio a meio. Ai velho. Coloca essa daqui. Aqui. Pegar só pra parar deles ocuparem essa região aqui. Tava me enchendo o saco já. Galera dos Femirs. Acho que já deu 10 turn que a gente tava em guerra. Tava em guerra de novo. E a gente vai. Obligue. Não vai viver. Morte e os uros. Tava em guerra. 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 Que Deus guardar e l Basque. A gente pode atacar daqui mesmo, não tem problema. Tem bastante espaço para esconder da Toy aqui. Michel e Marcela atacarão juntos ali as muralhas. O dinossauro é top em qualquer universo. Eu entendo! Eu entendo! O dinossauro! Terra ruim! Terra ruim é top! Vampire! O dinossauro começa! Bem-vindo ao Jarrascai Park! Caraca velho! Ninguém gosta das músicas dele, ele não entendeu isso ainda. Aí o caixa de janela ele para. Nossa, que ódio que me dá velho! Caralho velho! Caralho! Onde está a morte, agora! Seus. Mas agora! Cosimeiro! Assí-se. Jijiquei! Certo! Certo. Tá bom! Irmã! Meus gigantinhos podem chegar aqui perto Nós somos imortais! Nós somos imortais! Me dá um bônus de ataque corpo a corpo aqui para a galera que está aqui Para limpar mais rápido essa muralha 80 de ataque corpo a corpo na guarda da tumba Será que está dando dano? Mas eu já fiz um exército fulgo ali rapaz A campanha do azar que a gente jogou Toda a vida deve acabar! Vampire! Espere! Espere! Eu posso! Não considero melhor porque não gostei do Aquaman Mas é muito bom Ele é Zika mas é um dos meus preferidos da liga O Worm do filme ficou sensacional O Rei dos Oceanos Ficou sensacional Terno Verde é um dos meus universos preferidos da DC Esse universo espacial Adoro A saga do Dioff Jones principalmente Que vai desde o Hal Jordan procurado até o dia mais claro Nossa, é maravilhoso essa fase dele Recomendo pra quem quiser ler Eu tenho medo! Anthem! Eu tenho medo Esqueleto Giga Esqueleto Giga Esqueleto Giga Esqueleto Giga Esqueleto Giga Esqueleto Giga Vamos pegar aquele Zerker ali O Esqueleto Giga está doido, por aqui. Você me ensinou! Nós somos a nova ordem! Não consigo ler nada sem perder interesse, tinha começado a ler em 1984 e desanimei total. Eu tenho raão de vagabundo. É que talvez não seja o livro que você gosta de ler mesmo. Eu tinha muito problema para leitura quando estava na escola. Porque tem as leituras obrigatórias e tal. Mas eu não gostei de nenhum livro que pediam para eu ler. Depois que eu acabei a escola, eu falei, agora você pode ler o que quiser. Comecei a ler Senhor dos Anéis, Hobbit, e ai não parei mais. Game of Thrones. Vamos pegar a cidade dos orcs, some daqui. Traga minha voz para a Kravd. Põe aqui... Dorgada e a liderança. Dorgada e a liderança... Rafa e a gente coloca... Coloca o bar de tecnologia, não tem muito mais o que colocar, reverso investida, e você segue vindo aqui, que aquela região vai ficar tensa, quem que ta aqui em Caraca Azul? Os skates do clã Vucoso mesmo, né? Essa facção tem algum problema em recrutar as unidades de mod que eu dou pra ela, sério, ela não gosta de recrutar as unidades, tem um arsenal incrível de unidades de skates pra eles que eles não usam, todas as facções de mod normal, essa aqui, skates escravo, skates escravo, esse cara não recruta Tá, esse aqui de corna, a gente não volta cá, porque é muita dor de cabeça Eles pegaram, cara, que é a zona força dos skates escravo, aparentemente, que é só isso que tem O que você quer? O que vocês acham? Vou atacar aqui os Femirs Os seus mil e um Femirs aí Eu não volto em São Paulo não, Goddard Ainda não tem meu coração batalhoso Coração de Morte Eu tenho um Aparecimento Eu tenho um Aparecimento Eles não tem Arqueira nessa facção, que é ótimo, então a gente pode só quebrar o portão lá sem problemas Uma facção inteiramente de monstros Os mil e um Femirs aí Que a gente já lotou da outra vez Pior que eles não colocaram uma pessoinha na muralha Opa, tem uns cães de guerra aqui isolados, vamos pegar eles Vamos lá, cachorrinhos Vamos lá, cachorrinhos Acho que acabou já os Totó Esse Mistmore ali, ele tá sozinho, mas é uma idade mais difícil de cair, então... Deixar pra lá O que mais eu posso tentar pegar que tá isolado aqui Os Shells que tão aqui no portão dá pra gente matar, vamos lá Vamos ver se realmente dá né, porque os bichos eles são dispensados, tipo um Goblin dos Femirs Vamos ver se realmente dá né, porque os bichos eles são dispensados, tipo um Goblin dos Femirs Eita, tá vindo mais gente aqui É Shell também? Não, é Death Quest, eu não sei o que é isso aqui Tem Femirs aí, já não parece muito bom Essa facção do Swimmer eu não conheço muito dela Se você querer eles são fortes Porque um exército de monstros sempre é forte Deixe eles a morte Dê-lhes a morte Tem algum Pegasus meu que tá preso aqui que eu não consigo tirar Aos O que nós temos aqui é? Aos O que tá vindo aqui agora? O Fianna Fin A volta de novo ai, acho que agora ele deve ter cuidado para tirar o cara que estava preso ai, ele está aqui no meio ainda. Sai dai, sai dai, eu vou ter que ficar clicando 50 vezes para pedir a oportunidade de sair. Sai dai, briga até a morte. Se quer se matar, deixa ele se matar. Quantos porcento? 95? Está tudo bom hoje aqui, só queria tirar meus cavalos. Tem até supros para usar já, levanta a voa, levanta a voa. É, meus pegs morreram, eles não querem sair. Esse aqui saiu, Glória, o outro morreu. Vou deixar só meu general brigando lá sozinho que ele aguenta. Pode sair daqui vocês. Estão tudo no portão aglomerado. Vamos jogar uma raiz aqui, só para deixar os caras em choque. Que legal dessa magia daí se ela pegasse realmente umas entidades da unidade e começasse a levantar com as raiz e bater no chão. Beleza, fugiu um cavalo. Obrigado. Pelo menos fugiu. Vamos fazer uma limpa ali, dos fêmeos. Vamos fazer uma limpa ali, dos fêmeos. Um dos fêmeos. Um dos fêmeos. Um dos fêmeos. Um dos fêmeos. É agora! Esse Misty Moro é um pouco mais de jeito de derrubar sem um anti-grande Eu vou ter eles, Lott! Todos! Cara, Skyrim é um jogo que eu nunca queria parar de jogar, pra falar a verdade Me divirto jogar aquela coa, velho Só que se eu fosse jogar de novo eu nem sei pra zerar, né? Eu posso até fazer a main quest, mas... Só pra zoar mesmo, mas eu não sei do que eu jogaria agora Alguma ideia? Não sei se eu fosse jogar de novo Mago ou Bárbaro? Mago é legal Já que o nosso personagem que eu zerei já era meio porradeiro, seria legal fazer um Mago agora Não sei se eu fosse jogar de novo Embora eu usasse mais jeito de restaurar a sangue, ele ainda ia dar bastante porrada Porque eu não sabia que eu estava fazendo uma arma de 129 No entorno de 129 Estamos comprando Mas os Fumeirs não acabam A escuridão de escuridão! Tão muita morte! Maravilha! Como é que está minha coletora de mods, eu tento planejar para jogar Skyrim. Talvez esse final de semana, se der. Serve a minha vontade. O seu tempo já chegou. Conte-me com haste. O General continua vivasso. Se divertindo pra caramba. Magia... Magia... Tem até bruxa do rio aqui. Tem até bruxa do rio. Agora acabou. Haja fêmea para matar. Quanto você tinha aqui? Mil e cinquenta não. Para você ter muito mais que isso. Haja fêmea... Haja fêmea. Tais que eu vou devastar. Não tenho interesse por ir na cidade. Bandeira do Crepúsculo. O que você quer? Estrela! Eles vão servir. Mais dorme! Mais dorme! E os lindos de Sunwolves se juntem! O reino! O reino! Provavelmente o negócio dele vai estar em um dos pontos de vitória, que é lá atrás. O lugar que eu me protegeria mais vai ter visão de todos. Acho que vai ser daqui mesmo que eu vou atacar, vai. Vou tentar rushar o portão logo. E a parte de cima e tudo que a gente conseguir atacar o maior possível aí, porque... Provavelmente a gente perde. Obrigado câmera por me auxiliar. Obrigado câmera. Obrigado câmera. Vocês podem quebrar o portão. Cadê o ídolone agora deles? Já está tirando a gente. Estamos aí mega lentos. Vai ser difícil pegar esse aqui. Um tiro aí matou todo mundo. Eu vi muita gente reclamando na página do mod. O negócio de um tiro está matando muita unidade. Realmente está foda. provavelmente tem que tirar esse mod até que ele... Esteja mais balanceado aí pra.... É pra... Dá pra deixar no jogo né. Por que não dá bicho. O estado atual aqui tá, tá realmente triste. Ele tá matando mais que uma bomba do Ikhtgarra praticamente. Ele tá matando mais que uma bomba do Ikhtgarra praticamente. Queisse o péssimo de um reino verdadeiro empírico! Vamos lá! O canhão terremoto mata menos que esse negócio aqui, velho. A cadência de tiro do canhão é menor. O seu desejo? Se completar essa volta aqui, já perdi todo mundo. Entra gente, vamos! Entra! Por que é tão difícil vocês dar a volta aqui, velho? Vocês estavam literalmente do lado do portão, velho. Nossa, eu dei a câmera sem uma pegada. É que a velocidade não dá, mas... Foda-se, já perdi essa batalha. Ele já matou mais de 500, velho, certeza. Não, não é possível. É impossível. É que ele só tirou vidro, ele não matou as entidades ainda. O outro projeto dele é 694, velho. Dando perfurante. Dá o estado de queimado. Vamos lá pegar esse maldito, velho. Juntar todos os monstros lá que dá certo. O cara tá atirando ainda, velho. Ah, os bichos seguram ele aqui, velho. Ah, que ódio! A unidade de Jorick, velho. Assim, é de moda, mas é de Jorick. Ah, sim, é de moda, né? Tem que restaurar-se. Não tem que restaurar-se. O que poderia ser morto? Não tem que agarrar o seu caixão. Não tem que restaurar-se. O que poderia ser morto? Quem poder, não? É de moda. Aqui você está me atacando! Ah! É de moda muitas vezes. Vamos. Encontre-os! O maior problema nem é a força de projeto dela, igual eu falei, o maior problema é essa aura dela de slow que pega o mapa inteiro, não devia pegar o mapa inteiro, só deve funcionar isso aqui quando você está perto dela. A gente morre tudo para esses orcs de duas armas, não tem força para brigar com tudo isso que está sendo jogado aqui, ainda vem um grandão para ajudar a limpar aqui o nosso terror espírito, meu único anti-grande, o mapa inteiro, velho, tinha que ser tipo o negócio do trolo da Bilis lá que tem no Lost Factions, é um debuff que pega tanto nossas unidades quanto os inimigos, se for fazer no mapa inteiro, por exemplo, já que o Friu está no mapa inteiro, não é tão grande para afeitar o mapa inteiro, velho. Vai batendo nesse herói tudo que você conseguir, ele voltou a atirar na gente, aí é um problema. E essa galera aqui não está correndo, velho. ao menos acabou o projeto agora, a desgraça. Você não tem o suficiente para lançar? Torcer pros nossos monstros juntos agora é suficiente a bater em tudo que está lá, velho, porque olha que é precisado. Atenção! Vamos bater nesses lancer aqui que eles são anti-grandes né, qualquer anti-grande vai O vampiro! Eu beco seu sangue! Esse arqueiro aqui, bicho. Do nada apareceu um pouco de arqueiro aqui. Não, paciência. Ah, por que você não morre? Por que você não morre? Demora! Não, cara! O que você está indo a 10 de velocidade aqui em guarda da tumba, velho? Socorro, cara! O ídolo renegado anda a 20, velho. Você tem ideia da velocidade que a gente está. Todos nos forem, nós vamos perigar! Não tem nada para você. Oitocentos de vidas. Setecentos. Acho que o inferno não é suficiente não. Ae! Finalmente! Morreu! Não, morreu não. Não tinha morrido. Trezentos. Cem. Ae! Acabou o debuff. Inferno. Caraca, velho. Perdi o exército inteiro já. É uma lesma, velho. Eu estou morto. Ae! A lesma não é rápida ainda. Eu estou morto. A CIDADE NO BRASIL 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 Um poder antigo está crescendo Não vou não Se esse cara vira de 1 em 1 assim vai ser ótimo Oh, Deus O que é isso? As caminhadas são rápidas Agora podem alcançar os carinhas O goblins da noite Quem jogou essa bola de ferro que esse goblins da noite não tem isso? Ué, não é o fanático? Mistérios O que é isso? Os meus fãs vão parar A morte para a vida A morte para a vida Eu perco A morte para a vida Só terminei de matar essa galera aqui Que é para incentivar eles a correr Vamos lancer aqui Assim que apareça a caverinha nesse daqui A gente já manda a infantaria ali para ajudar Aquele lance não dá para ficar brigando não Vocês podem voltar aqui Tenta não derreter O seu tempo chegou Para a Isabela Não apareceu a caveira ainda? Vem para cá agora Vamos lá para o meio Muita vida tem que terminar Toda vida tem que terminar Toda vida tem que terminar Nós superamos, Nagas O que é Isabella? Vampire, eu pego! Acabou a munição da catapulta? Acabou! Vou esperar para essa bandeirinha aqui É que vocês já valeram aí, bicho Tinha acabado? Ainda tem 3 tiros Apareceu a caveira ali, perfeito Cabeira nos javadeiros Cabeira nos javadeiros Cabeira nos javadeiros Acho que esse lado aqui está mais fácil Os grandão de escudo Eles continuam sendo antigrande Abaixo Vá Ah A comunidade fraca aí pra gente começar a brigar Mandaram uns trolls aqui O que é isso? Está vindo mais um grupo de Trolls ai Por agora deixa eu ver Onde a gente montaria Olha que ótimo, apareceu um arqueiro mirando a gente aqui É só acelerar Por que eu vou ficar tomando tempo de vocês ai Se sim não vai dar para ganhar Tem aranha na Knarok ainda Então realmente não dá Gringor Chatonido Com seus ídolos denegados Espero que ele não esteja recrutando aqui esses ídolos denegados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu acho que ele está bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saudades de Chaos Bane Gear 5? Cara, Chaos Bane tá em promoção, aproveita, compra e joga Então não fala saudades, se nem você tem que saudar imagina eu Acabou Acabou E a Aranha Nagnarok saiu com zero de vida, vivaça Como? Não sei É, pronto, deu o Antepis, né? Ela morreu Derretido Obrigado, golem de gelo, você ganhou a batalha, peraí Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!